Vai ter um evento na minha casa, churrascada, cervejada A piscina é liberada, mas tem que nadar pelada Escutou o coração? Ô meninas Vai ter cachaça pra beber, e ter carne pra comer E no final de tudo, todo mundo vai fuder Festa do Dênia, festa boa e mulher não passa fome Festa do Dênia, festa boa e mulher não passa fome Alô amiga, o beatinho de outubro soou com a manhã, hein? Bora dançar? Que dia tu come linguiça, hoje de noite a linguiça te come Vesta do Dênia, festa boa e mulher não passa fome Que dia tu come linguiça, hoje de noite a linguiça te come Mas de dia tu come linguiça, hoje de noite a linguiça te come Vamos aceitar a tua xeré, que até você não aguentar mais Aceitar a tua xeré, que até você não aguentar mais A morena tá sentando pra caralho Ó, a loirinha tá sentando pra caralho Ó, a loirinha tá sentando pra caralho Senta, mal 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 sent Patrocinando a putaria pra piranha ele mesmo, DJ Henrique Gonçalves Moleque é bravo, eita não, valeu